Bom gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma sessão referente à playlist Sexto Período Nassau, Psicoterapia Infantil. A gente já vem aí alguns vídeos conversando sobre as etapas da psicoterapia com crianças e para vocês terem um entendimento abrangente referente ao assunto, faz-se necessário que vocês entrem na playlist e assistam desde a primeira parte no que diz respeito a essa temática, para que vocês não fiquem perdidos ao começar a assistir a partir desse vídeo, visto que cada parte é continuidade, né? Então faz-se necessário, para se ter essa compreensão ampla, assistir desde a primeira parte, tá bom? Então a gente vem construindo conhecimento nessa temática com embasamento no livro Crianças e Adolescentes em Psicoterapia, a abordagem psicanalítica. E aí o texto, o qual eu venho explanando, né? Conversando aqui, é justamente as etapas da psicoterapia com crianças, que é um texto cujo as autoras são Lívia de Castro, Paula Avun e Lisiane Alvin, né? E aí dando continuidade ao período de avaliação, que é o encontro, né? Período que antecede as etapas da psicoterapia com criança. Então, para dar continuidade, eu gostaria de frisar que ao final da avaliação é de extrema importância uma formulação diagnóstica. E essa formulação diagnóstica é importante tanto do ponto de vista descritivo, que é a partir do ponto de vista do DSM ou do CID, né? E também a partir de um ponto de vista dinâmico, né? Que vai auxiliar aí o planejamento do tratamento. Segundo as autoras, quando a gente fala da formulação de um diagnóstico, a partir de um ponto de vista dinâmico, a partir de uma formulação psicodinâmica, deve-se englobar aí uma descrição das principais defesas, né? Como também uma apresentação dos conflitos centrais do paciente e uma apreciação do modelo de funcionamento mental predominante, como também o modelo de funcionamento no que diz respeito às relações de objeto que estabelece, as relações desse paciente com o objeto, certo? E aí, tal formulação diagnóstica se dá e, consequentemente, a indicação terapêutica, certo? E aí, quando se dá essa formulação diagnóstica, quando vai se comunicar essa indicação terapêutica aos pais, isso precisa ser munido de uma forma compreensível. E eu falei sobre isso em vídeos anteriores, quando falei sobre a entrevista devolutiva. Nada de termos difíceis, nada de termos técnicos, né? Isso precisa ser comunicado de uma forma compreensiva ao paciente, tanto ao paciente quanto aos seus pais, quanto aos seus cuidadores, responsáveis, seus familiares, né? E aí, nas entrevistas de devolução, que é a última etapa do período avaliativo, desse período de encontro, inicialmente são comunicados os aspectos saudáveis. E aí, posteriormente, se comunica os aspectos mais comprometidos no desenvolvimento do paciente. E essa comunicação, essa informação, em muitos momentos, elas podem não serem aceitas por parte dos pais, né? E é um momento bem delicado do processo, porque é um momento que tem como objetivo aí discutir os achados diagnósticos, né? Com os pais. E isso precisa ser feito de uma forma muito compreensível, porque os pais estarão munidos de um sentimento de vulnerabilidade, né? Esse sentimento de vulnerabilidade devem ser considerados. Porque a devolução, ela pode ser recebida com desapontamento. Ela pode ser recebida com dúvidas. Ela pode ser recebida com raiva explícita. Tudo isso precisa ser compreendido e tudo isso precisa ser acolhido e ser considerado. Por quê? Porque, no geral, os pais sonham com crianças perfeitas, né? Com uma criança perfeita. Os pais sonham com um relacionamento familiar ideal. E aí, o terapeuta, ele deve estar preparado para lidar com essas manobras defensivas que possam surgir, e isso surge justamente em decorrência do rompimento desse ideal narcísico-parental. E isso precisa muito ser tratado de forma sutil. E o terapeuta precisa estar munido de uma compreensão. E aí, indicada a psicoterapia, né? Indicados os aspectos relativos ao contrato terapêutico, tudo isso aí pode ser tratado, pode ser conversado, abordados nessa entrevista de devolução, tá? Ou seja, na entrevista de devolução, pode ali se estabelecer combinações formais que são imprescindíveis para o curso do tratamento, né? E também são imprescindíveis para a consolidação e manutenção do setting terapêutico. E aí, os aspectos que constituem essas combinações formais imprescindíveis são as frequências das sessões, os horários, os honorários, as férias, o sigilo, as faltas, as trocas de horários, tudo isso aí pode ser conversado no momento da entrevista devolutiva. E essas combinações, vale salientar, que elas podem aí mobilizar resistências, elas podem aí mobilizar ansiedades, tanto no paciente como na sua família, né? Como também no terapeuta, claro. E aí, as autoras falam no texto que é observado, elas observam em suas práticas a frequente utilização de justificativas baseadas muitas vezes, na maioria das vezes, em dificuldades financeiras, né? E essas dificuldades financeiras, elas podem ser reais ou não. Elas podem aí ser usadas e ser argumentadas apenas para encobrir resistências ao tratamento, certo? E aí elas abordam no texto que a esse respeito, Zavate e colaboradores sugerem que a própria criança entregue o pagamento de seu tratamento ao terapeuta, ou seja, ao psicoterapeuta. Por quê? Porque esse ato vai auxiliar a criança no que diz respeito a ter uma compreensão, né? De que os pais estão investindo. E aí elas vão poder se munir de um senso de seriedade no que diz respeito ao tratamento. Porque elas estão vendo que os pais estão arcando de alguma forma para que elas possam ter esse auxílio para serem tratadas no que diz respeito aos seus conflitos psíquicos. E aí também é fundamental, antes do início da psicoterapia, é fundamental uma investigação no que diz respeito às possibilidades mesmo da família seguir com as combinações necessárias para a manutenção do tratamento, né? Como, por exemplo, buscar e o trazer a criança, né? A importância de que esse ato seja feito, seja executado nos horários marcados, né? A importância dos pais participarem das entrevistas agendadas com eles, né? Efectuar o pagamento dos honorários, porque o SETIM precisa desses honorários, desses pagamentos dos honorários para se ter uma manutenção, entre outros aspectos do contrato. Tudo isso aí é de suma importância ser comunicado, ser dialogado, ser combinado, né? De preferência ao final da entrevista devolutiva. E aí a frequência das sessões, é importante que elas já venham aí a ser examinadas nesse período avaliativo, nesse período do encontro, e aí elas precisam, essa frequência das sessões terapeutas, elas precisam estar baseada numa visão global, né? Do funcionamento da criança e das possibilidades também da família manter com o tratamento, tá? Bom, gente, então é isso. Por enquanto, vou me ater aqui nesse vídeo. E aí a gente volta ainda conversando, né, sobre construindo conhecimento no que diz respeito às etapas da psicoterapia infantil, tá bom? Se ficou alguma dúvida referente a esse vídeo, você pode entrar em contato comigo através do meu e-mail. O mesmo vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E aí eu trago a tua dúvida para dentro da playlist Carla Responde, tá? E se tu tiver também interesse em algum assunto e queira que eu explane esse assunto aqui no canal, tu pode entrar em contato comigo através do meu e-mail também, solicitando o assunto, e aí eu vou trazer o teu assunto para dentro da playlist A Pedido. Só peço que vocês tenham um pouco de paciência porque eu recebo e-mails diários e aí eu vou atendendo aos pouquinhos por ordem de chegada, tá bom? Não passo ninguém na frente de ninguém, não atendo ninguém na frente de ninguém por uma questão de ser justa com as pessoas, tá bom? E na descrição do vídeo também vai estar o link das minhas redes sociais. Você pode adicionar para acompanhar de perto as postagens que eu faço referente aos meus projetos. lembrando que eu não respondo mensagens via redes sociais, devido ao excesso de pessoas eu não consigo dar conta, chegam muitas mensagens, fica um acúmulo, e aí para não ser injusta respondendo a uns e outros não, eu optei por responder apenas por e-mail, tá certo? E é isso gente, inscrevam-se no canal, aqui eu abordo vários assuntos dentro de várias áreas. A área a qual eu estou em formação é a psicologia, e aí em virtude disso eu dou uma ênfase maior a essa área, mas vez ou outra eu abordo outros assuntos também na área de humanas, além da psicologia, na área de saúde, sobre as coisas da vida, sobre séries, sobre filmes, sobre qualidade de vida. Então fiquem à vontade para que vocês possam se inscrever, tá certo? E se gostou do vídeo, dá um like, se não gostou dá um dislike, mas coloca no comentário do vídeo o que foi que você não gostou, o que eu deixei a desejar, para que daí eu possa ler a tua crítica e melhorar quanto a minha metodologia de construir conhecimento aqui com vocês, tá bom? Então gente, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima gravação.